São dez horas e 15 minutos. São dez horas e 15 minutos. São dez foras e 15 minutos. Não estou na bolinha. Não estou na bolinha, papá. Tão dez horas e 15 minutos. Eu vou me pressionar. Lindo, lindo! Cadê a bolinha? É um presente de Natal pra você! É um presente de Natal, tia!